Seresta da Clacinha Lembrar de tudo que passei Das noites, claro que por você chorei Agora é passado, já te superei Você foi só, mas o não passa a ti Um ex-amor que não vingou Alguém que só me magoou Espero que siga sua vida E que esqueça o que rolou Um ex-amor que não vingou Alguém que só me magoou Espero que siga sua vida E que esqueça o que rolou Não teve amor Enquanto eu ficava em casa te esperando Você saia com outra no meu lugar Não venha me falar de tudo que passou A gente era só cama e nunca teve amor Não quero nem lembrar de tudo que passei Das noites, claro que por você chorei Agora é passado, já te superei Você foi só, mas o não passa a ti Um ex-amor que não vingou Alguém que só me magoou Espero que siga sua vida E que esqueça o que rolou Você não foi capaz de me amar Então segue a sua vida Eu tô sofrido, mas vou superar E você não passa a ti Um ex-amor que não vingou Alguém que só me magoou Espero que siga sua vida E que esqueça o que rolou Um ex-amor que não vingou Alguém que só me magoou Espero que siga sua vida E que esqueça o que rolou Não teve amor A melhor seresta do mundo Mudo pra te amar Chego pro jantar E a mesa E a mesa Pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vá Dizia vá E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que tava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Serena 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 Não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que tava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como a nossa Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Sem me despedir Só porque eu achei que tava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como a nossa Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Mas trouxe flores se quiser ficar Seresta da Clessinha Mais trouxe flores se quiser ficar É show pessoal A Seresta da Clessinha É show Sempre show aqui no Busco Top Show Mais uma vez Aqui em 2024 Hoje é só 15 minutos Com a Seresta da Clessinha Mas se você atingir uma pontuação Que vai atingir Nós vamos pra carreta Nossa carreta Ela acontece todo dia Às 19 horas Nossa live de carreta Com nossos amigos do Chat Love Prestigiando todos os cantores Aqueles conhecidos E aqueles nem tão conhecidos Tudo com muito carinho Às 19 horas A Clessinha vai estar Na nossa live de carretona Uma carretona bacana E lá vai ser até duas horas Então tamo juntos Seresta da Clessinha Abraço Chat Love Abraço todos os divulgadores E vamos que vamos Seresta da Clessinha Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Cada detalhe vai somar Estou desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que um dou E se é preciso eu mudar Ouvi seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Então as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão, amor, se leva em tempo demais Deixei uma poção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? O pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi A melhor sereste do mundo O desatento, meu amor Quem amar tem que reparar Ver em você o que um dou E se é preciso eu mudar Eu vi seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Mexe os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vivo olhando pro nada Perdão, amor, se leva em tempo demais Deixei uma poção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? O pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Perdão, amor, se leva em tempo demais Deixei uma poção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi Foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? O pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi O pior de tudo é perceber O pior de tudo é perceber Prepara o jeito que é só pedra Diz pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais me deixe de deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu, não quero me lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar Seu coração é o meu lugar Seu coração é o meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que eu sou pra você Se sou pouco, nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é a intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim A nossa história não termina aqui Acho que eu fero Não vou desistir Tenho certeza, eu vou até o fim É tão ruim viver Assim sem ter você Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu, não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar Seu coração é o meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que eu sou pra você Se sou pouco, nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é a intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim A nossa história A história não termina aqui Acho que eu quero não vou desistir Tenho certeza, eu vou até o fim É tão ruim viver Assim sem ter você Volta pra mim É show pessoal É a seresta da Clessinha 2024 No verão e agora no inverno também Tamo junto, tomamos no inverno Hoje é 15 minutinhos Mas estamos aguardando na carreta Na carreta é live pessoal Com até duas horas Com muita gente lá Mandando alô Bate papo bom Todo dia às 19h Todos convidados Nosso chat love Abraço a todos os divulgadores E a Clessinha Que já mandou um vídeo aqui Agradecendo um busão Que nós fizemos aí Algum tempo atrás Valeu Fui